Quando você avançar mais no Once Human, você vai enfrentar o problema do ácido. E por isso que eu decidi fazer esse vídeo, galera. Tá complicadíssimo achar ácido. Então eu vou te mostrar hoje três jeitos de conseguir ácido no nível mais alto, certo? Sam, I am! É o melhor lugar pra começar a fazer isso quando você subir pra esse lado. Porque aqui vai precisar, por exemplo, pra fazer alumínio, vou fazer tungsten. Alumínio precisa de ácido pra fazer. Tungsten vai precisar de ácido pra fazer. Então é uma coisa muito necessária mais pra frente. Aí o primeiro jeito que eu vou te ensinar a fazer é parmando mesmo. Indo lá e matar mobs aí, NPCs. E pra isso, a gente vai ter que cozinhar umas coisas que ajudam a farmar mais. Por exemplo, a gente vai desbloquear primeiro no Cradle. No Cradle aqui das comidas, a gente vai ter que desbloquear até Dichos 3, certo? Dichos 3 que vai desbloquear tudo o que a gente vai precisar. Ó, por exemplo, esse aqui, Orange Pie aí, esse aqui ajuda, dá mais 50 de energia, dá hidratação e dá XP adicional ao matar bichos. 25% a mais, certo? Isso aqui é muito interessante quando você for farmar ácido. Esse aqui dá mais 50% de chance de deviantos que você matar, dropar 50% mais de chance de dropar ácido, certo? Esse aqui é muito bom. Eu uso esses dois aí e é maravilha. Eu uso esse aqui também que dá mais 10% de HP, mas não é muito necessário. Tá, aí você vai me perguntar onde que eu consigo este aqui, ó, Peppercorn. Eu não tenho mais, então eu não consigo fazer mais. Se eu for farmar, eu farmo normalmente direto sem esse aqui que é muito importante, né? Mas esse Peppercorn você consegue na comerciante aqui, ela tem 3 por semana. Você consegue comprar com ela 3 por semana. Aqui tem comerciante, uma moça. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Ó, essa moça aqui, ó. Você vem aqui em shopping e aí você pode comprar com ela. Ó, ela tá vendendo de novo. Olha aí, ó, olha aí, ó. Olha que beleza. Não era uma vez por semana? Ela já passou, velho? Como assim? É, galera, eu consegui mais, mas é com ela que você consegue 3, só 3. É aqui, ó, na cidade grandona. Então vamos lá, na base eu vou fazer a receita e vamos lá testar ela. Bom, galera, vocês sabem que eu não faço as coisas pela metade, né? Tá sem energia elétrica aqui, velho. Calma aí. Calma aí. É porque ontem fiz uma reinstalação inteira. Então, galera, tá aqui, ó. Dá pra fazer o cano de meat. Essa aqui dá mais... Mais... 50 HP... Mais 10% de HP. Essa aqui é interessante. Dá pra fazer essa receita. Só que lembrando... Que ela estraga, tá? Ela estraga. Então eu vou fazer só uma, só pra mostrar pra vocês, pra não perder o peppercorn. Tá. E vamos fazer também a orange pie. Pra fazer a orange pie a gente precisa de banana, de maçã e de uva. Vou mostrar pra vocês a localização de tudo agora, galera. Vambora. A banana, ela fica aqui... Aqui mais pra direita... Aqui, ó. A banana fica aqui, galera. Debaixo do Sunbury, aqui do lado do Mayer's Market. Nessa antena aqui, certo? Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Espero que eu não esteja muito carregado pra conseguir carregar. Mas é facinho. Esse aqui dá pra fazer a receita pra ajudar você no XP, né? Então, você vai farmar, vai farmar ácido. Por que que não farmar junto o XPzinho, né, galera? Bora, filha. Aí, se tiver serra já, pega muito mais. Aqui você acha banana. Vai rodeando se quiser farmar muito. Ó, aqui tem banana, aqui tem banana. Mais pra cima tem banana. Acabou. Muda de mundo. Certo, você vem aqui, dá o switch, monolito e muda. Aí você vai juntar banana. Eu já tenho bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês onde acha maçã. Maçã e uva. É rapidão, galera. Você vai levantar... Vai, vai... Aqui, ó. Tals Grass, Tals Grass. Mais pra cima tem essa antena aqui. Perto dessa fazenda aqui, ó. Ó, essa antena aqui, ó. Vambora. Mais uma dica sinistra pra vocês, hein, galera? O passo a passo que eu uso aqui pra conseguir XP e conseguir... E conseguir... Ácido. Ok. Aqui já você acha laranja. Você acha maçã, você acha uva. Isso aqui é uva, tá? Ó, grapes. Então você vai ficar rodando aqui. Procurando mais grapes. Se não achou, já muda o mundo. Porque maçã tem pra caramba aqui, ó. O grapes que... A uva aqui vai ser mais difícil eu achar, tá, galera? Esses aqui. Essa plantinha aí. A maçã tá aqui. Facinho, facinho aí. Árvore gigante. Você vai e corta. Vai e corta. Tem mais pra cá, ó. Se você procura direitinho. Mas se não tiver, já... Já volta, né, galera? Já muda de mundo. Vamos procurar mais uvas se a gente achar. Mas é meio difícil, hein? De qualquer jeito, se você vai fazer missão... Faz três no máximo, né? Três. E já só tem três. Daquele negócio. E já tudo vai junto. Meia hora, meia hora. Mas aí, vamos supor, ó. Vou trocar de monolito. Vamos ver se a gente acha mais uva pra cá. Aí, ó. Mais uva. Mais laranja. Mais uva. E vocês estão vendo que a minha insanidade tá super alta. Calma aí. Já vou mostrar pra vocês porque que tá super alta assim. Dois motivos. Bom, vamos voltar pra base. E... Aí, já fazer as receitas. Beleza. Agora, vamos fazer as nossas receitas. Aqui, ó. Orange Pie. Eu vou fazer só uma só. Eu falei pra vocês. Eu vou pegar... Orange Pie. Preserve DVA. Cana de Lancho Mil. Certo. E vamos... Meter o pé para... Aqui, ó. Você pode fazer em qualquer cidade que você achar legal pra fazer. Você pode fazer em silos também. Em silos é legal fazer. Porque tem bastante inimigos. Mas eu faço aqui, tá, galera? Eu gosto de fazer aqui nessa cidade. Aqui em cima do lado do Blackfell. Belezinha, galera. Vamos lá. É... Cadê? 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 Esse aqui. And peel. Ó. Orange Pie. Comeu, Orange Pie? Comeu. De qualquer jeito vai estragar, né, galera? E esse aqui, ó. Preserve DVA shops. Certo. Estamos com um boost. Boost gigantesco. Aí... Ó o que acontece, galera. A gente vai ficar caçando deviantes. E quando eles droparem alguma coisa... Vocês vão ver. Deixa eu ver se dropa mesmo. Vocês vão ver o que vai acontecer. É trabalhoso agora, tá, galera? Não é... Ah, você chegou. Você chegou e... E vai funcionar. Você chegou e você vai... Eu saio daqui depois... Depois de, sei lá, meia hora, galera. Que dura o negócio. Eu saio daqui com 200 ácidos. Ó. Sete ácidos, galera. Tá vendo? Já dá muito ácido. Dá muito ácido cada um. Então você vai ficar rodando aqui. E juntando ácido. Cada vez que eles droparem. Geralmente dropa. Ou ácido. Ou é um circuito de CPU. Ou alguma coisa bem importante. Que eles vão dropar. Mas... A gente quer saber do ácido, né? Aí eu fico rodando aqui. Ó. Matou. Ó. Oito ácidos. O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Fala que não é ácido pra caramba. Se dropar 10, já são 80, né, galera? 70, 80. Ó. Já dropou lá. Vamos ver o que que dropou. Outro dropou ali. Não é 100% que não é... É dropar. Mas quando dropar ácido. É bastante ácido, tá? É bastante mesmo. Eles bufaram, tá? Ontem era 5. Eles bufaram. Bufaram depois da atualização que eles fizeram durante a noite. Porque ontem tava 5, galera. Rodei aqui. Juntei uns 400. Aí. Ah, não. Bufaram, galera. Esse aí foi bufado, tá? 100%. Ontem era 5. Então esse aqui, um jeito de conseguir ácido. De um jeito mais ou menos rápido. Trabalhoso. É. 100% vai dropar. Não é 100% vai dropar. Vocês viram, ó. 3 droparam de 10. Isso é uma porcentagem. Mas aí baixa a porcentagem. Se tiver sniper, tu já tá farmando XP ao mesmo tempo. Tá farmando ácido. Ah, não. Tá doido ainda nesse ano. Mas não quero, não. Aí você vai rodando. O lugar. O melhor lugar que eu achei legal pra pegar é mais pra esquerda, galera. Não tem mais. Tem uma garagem. Cuidado que tem 3 boss aqui. Tem 3 boss. Tem esse boss. Tem um boss ali em cima. E tem outro mais pra lá. Na verdade tem 4 nesse lugar. Então vê seu nível. Aí, ó. Dropou. Vamos ver quanto que dropou. Olha, o CPI que eu falei pra vocês. Deixa eu falar antes, galera. Eu rodei ontem aqui umas 3 horas. Sabe por quê? Porque precisa de ácido pra fazer. Tem que ser pra fazer umas coisas que eu vou mostrar pra vocês agora. Segundo passo. Isso aqui foi primeiro pra você conseguir ácido aqui na cidade farmando com armas. Certo? Vamos voltar pra base e vou mostrar pra vocês os dois outros jeitos. O segundo jeito é o seguinte, galera. Vamos aqui no Cradle. 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 A gente chega aqui, ó. Aqui eu liguei um... Sulfur Chemist. Esse aqui, ó. Que eu liguei no Mimetic Specialization. E transforma Sulfur e Energy Link em ácido. Certo? Então, eu tive que desbloquear esta mesa aqui. Ok? E aqui você bota a Sulfur e Energy Link e ele faz automaticamente aqui, ó. Ele faz ácido aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês... Ah, tem um jeito de farmar Energy Link. Eu fiz um vídeo inteiro aqui. Aqui pra aqui. Ó. Já 99. Demora pra caramba, tá, galera? Essa mesa você desbloqueia por aqui. Onde que eu desbloqueei ela, cara? Acho que é por aqui, galera. Water, water, não é? É uma dessas aqui, galera. É uma dessas aqui que eu desbloqueei. Você vai procurando por aqui. Que eu não lembro. Eu desbloqueei tanta coisa que a localização certa dela eu não sei. Ah, terceira. Mas você vai... Lento demais. Cidade. Meia hora rodando na cidade. Então, vamos lá, galera. Você vai precisar de bastante energia elétrica, igual eu tô fazendo aqui, ó. Eu aconselho fazer isso aqui. Isso aqui é legal. Ele dá bastante energia. Você só precisa de botar umas madeiras nele e ele vai funcionando. Isso aqui dá 30, 30 cada um, eu acho. 30, 30 cada um. Esse aqui também, eu acho, 25. Então aqui, ó. Se a gente for... Se a gente for construir... Facilities, Energia, Power. Essa aqui lhe dá 20. Essa aqui lhe dá 30. Tem outro que é mais barato que dá 25. Mas essas aqui eu não cheguei ainda porque precisa de muito alumínio. Vocês estão vendo que precisa de alumínio. Esse aqui precisa... Tem que... Tem que... Tem que... Eu não tinha ácido. Eu tava farmando ainda. Mas esse aqui é interessante também. Talvez esse aqui também mais pra frente. Vou testando. Mas enfim, eu juntei tudo isso de energia elétrica. Juntei no cabo aqui e fiz... Aqui, ó, galera. Presta atenção na minha mochila. Ela tá com 57 de... De poluição, né? Você tem que ser nesse lugar, tá? Neste lugar. Pelo menos que eu achei. Fala o que tem por aqui. Falaram o que tem por aqui. Certo? Eu fui lá e minha mochila não apitou. Não sei se tem uma localização específica. Falaram que tem mais pra cima. Não sei onde que era também mais pra cima. Mas o que tá funcionando é onde eu tô, galera, ó. Ó, aqui tá Blackfell. Aqui está Greywater entre as duas. Certo? Perto dessa Evergreen. Aqui nesse riozinho aqui, você vai fazer assim. Eu fiz assim, um jeito que eu fiz pra conseguir esse local. Eu vim andando de lá. Ó, aqui tá vendo? Já foi, já foi, já parou. Vim andando de lá e coloquei minha mesa... É, minha mesa. Minha casa aqui. Só que essa montanha me atrapalhou. Entrou no meio da minha casa. Aí, eu fiquei procurando, procurando, procurando. E aqui tava apitando muito mais. Tá. Me incomoda? Me incomoda porque a minha sanidade sempre tá baixa. Só que metade da minha casa não tem. A outra metade tem esse bagulho aí, ó. Então, a minha sanidade fica sempre... Sempre alta. Insanidade sempre alta. Aí, aqui já tá 80. Botei umas bombas de água aqui. A instalação não tá certa, tá? Não é pra fazer assim, assim, igual tá aqui. Aqui tô fazendo quase manual. Mas, porque tá dando muito bug, galera, de cano. Eu não tô conseguindo conectar. Se alguém souber aí, talvez mais pra frente, vou pesquisar direito sobre esses canos aqui. Que tá dando muito problema pra mim. Enfim, coloquei seis bombinhas. Um monte de energia elétrica que vocês estão vendo aqui, ó. Seis bombinhas de água. Tão bombeando essa água suja. Tá com mochila apitando, galera. Não é água. Água normal. Tem que ser... Essa água aqui, ó. Ele vai falar, ó. Contaminated water. Ó, aqui tá 99. Tá 13. É melhor vazado aqui. Mas é só pra mostrar pra vocês, ó. Até tem um cara que tinha uma casa por aqui. Não sei onde que tá a casa dele. Acho que ele tirou. Tinha um cara por aqui, galera. É, tinha um cara por aqui. Ele tirou a casa dele. Mas como que tu acerta a casa no lugar certo? Porque seria um outro tutorial pra mostrar pra vocês como que faz pra mudar a casa no lugar certo. Aqui, ó, galera. Aperta B. Aperta Z. Z. Você vai mudar a localização da sua casa. Certo? E você aperta o Tio. O Tio. O Tio. O Tio. Do lado do 1. Em cima do teclado. Do lado do 1. De cima. Onde tem ESC. Embaixo do ESC. No teclado. Embaixo do ESC. Do lado do 1. Em cima do TAB. Tem o Tio. Você aperta o Tio. Aí você consegue sobrevoar e ver como que você vai colocar a sua base. Essa aqui, ó. Certo? Você consegue mexer nela. Eu não vou mexer agora porque foi uma treta pra colocar ela aqui. E se eu mexer, talvez eu perca tudo que tem nela. Certo? Mas aí, ó. Já você pode ver, ó. Já consegue colocar direitinho o lugar que você quer. Certo? Aí eu coloquei ela assim. Claro, a metade puxei pra lá pra conseguir ficar sem esse barulho aí. Mas não adianta muito porque você pisa e vai. Então. Bomba da água. Você vai desbloquear aqui, ó. É meio mais alto esse nível. Por isso que eu deixei por último, galera. Esse aqui é nível mais alto. Certo? Aí. Aqui é Water Pumps. Depois eu fiz upgrade da energia elétrica. Depois fiz Reverse Osmosis. Esse aqui. Aí desbloqueei tudo isso aqui. De energia elétrica ainda não tô usando. Mas você vai ter que fazer a bomba de água. Ok? Irrigação é boa. Mas depois eu vou usar. Vou fazer um tutorial sobre plantação e tudo. Aí. Daqui. Eu tô mandando pra cá. Era pra mandar direto pra cá, tá, galera? Mas tá dando problema na encanação. Eu vou botando aí. E ele fica mandando de lá pra cá. Eu não sei qual que tá acontecendo. Mas aí eu fiz o quê? Botei aqui, ó. Ele vai juntando aqui. Aí eu tô fazendo manualmente. Mas é uma coisa demorada. E tô entrando muito no jogo. Então tá tranquilo. Tem. Ele vai dar Dirty Water. E vai dar Polluted Water. O que acontece? Eu botei uma aqui. De. É. Polluted Water. Que tá dando Impure Acid. Ácido impuro e não puro. E esse aqui eu botei Dirty Water. Que dá Pure Water. Ele vai limpar a água. Aí estou mandando para Burring Barrel. Ele vai fazer o quê? Ele vai juntar os dois e fabricar ácido pra nós. Demorado? Pra caramba. Pra caramba. Mas se você fizer o mecanismo certo. Com bastante bombinha e tudo. Eu ainda não cheguei nesse nível. Mas eu vou chegar. Com 20 bombinhas. E tudo funcionando direitinho. Não precisa fazer nada no manual. Eu tenho que resolver o problema da encarnação. Por que que não tá mandando direto pra lá? Mas. Fazendo isso. Você vai conseguir ácido infinito. Assim. Ele vai farmando pra você. E mesmo você estendendo offline. Esse aqui é outro jeito de ácido. O que eu acho mais legal. Mais rápido. É você fazer aquela receita. Só que aquela receita. O problema dela é que acaba aquela paper lá. O paper que a gente buscou, né? Aí você vai conseguir fazer acho que uma vez por semana. Se tiver outro jeito de conseguir aquele paper lá, galera, que eu mostrei pra vocês. Me falem nos comentários, tá galera? Porque tá difícil. Por isso que minha sanidade tá sempre baixa. Esse vídeo demorei pra caramba pra fazer, galera. Era porque eu tive que subir de nível. Tive que juntar ácido. Tive que fazer tingstein. Tive que fazer todas essas energias elétricas. Aquelas bombinhas lá embaixo. Achar o lugar certo. Então eu demorei pra caramba. Então se você gostou. Deixa aquele like. Me ajuda pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Dica pros seus amigos. Muito obrigado pela presença. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Abraço. Seja feliz.